Chegamos aqui ó, eu e minha mãe, nesse caminho aqui ó, nesse lugar, Kézik, aqui deve ser pela beira da praia, eu acho. Hum, que beleza. Tá gostando mãe? Sim, um lugar desse é difícil desistir, quero andar no mato sentindo perfume. Andar no mato sentindo perfume? Perfume gostoso das flores. Ó, aqui é tipo um pântano, tá vendo, ali é água, por isso que eles fizeram essa passarela, porque... Hum, que bonita. Tirão. Linda, né? Aí eles pegaram o pântano, colocaram essa passarela. E aqui ó, no meio desse lugar, temos um riachoso aqui ó. Agora filma esse gatinho. O que? Isso daqui é peste na planta que tá... Calma. O que será que é isso? Ah, deve ser alguma. Isso é praga? Ou isso é tipo... Deve ser da planta. Ou isso é a folha se transformando na outra tipo de folha que ela muda. Se alguém souber o que que é esse negócio vermelho aí na folha, mano, olha isso. Olha, essa azar toda pintada. Ó, você segura aqui, olha isso, mano. Provavelmente algum bichinho que eu pôs nela, e aí faz parte e depois já alguma coisa que sai ali. Vamos cruzar o riachinho aqui ó. Na ponte. Tem um pouquinho da água correndo. Vai pra lá. Vamos aqui. Ah, aqui a gente já chegou na praia, mas ainda tá meio longe. Olha essa engenhoca, cara, o tamanho disso. Aí você pega aqui e abriu. Olha essa prainha aqui, galera. Olha o caminho que bem feitinho que é. É. Super agradável. Só começou uma garoinha fina agora. Se quiser abrir o guarda-chuva, mãe, pode abrir. Essa ilha nova. Muito bonita. Foi aqui que a gente veio, né? Que eu falei que queria morar aqui. Ali ó. Ali é onde a gente subiu. Ah, é. A gente tava bem ali naquela barrinha. Agradável aqui, hein? Olha isso. Então, esse é o outro lado onde a gente veio, que eu falei que eu queria vir. E daí a gente vai até o centrinho lá comer com a família, naquele restaurante do salmão. E na volta o céu vai abrir, vai estar um sol e nós vamos mergulhar bem ali. Vamos hoje? Hoje. Ah, pode esquecer. Pode esquecer. Pode esquecer. Já tá vindo. Névoa. É, sim. Sobra assim. Olha, cara. Cobriu tudo as montanhas ali. Uma das coisas que acontecem no verão, apesar de ter um clima melhor, né? Tava melhor ontem, hoje já nublou de novo. Não tô, não tá necessário a blusa, não tá tão frio, mas eu tive que colocar porque eu trouxe. E aqui ó, quanto que baixou. Normalmente a água vem até aqui mais ou menos, galera, onde tô apontando. Aí você fica com essa faixa daqui até ali. só que baixou muito lá embaixo, cara. É coisas do verão aqui que acontece, né? Solo precisa de mais água e ele absorve. Olha o esquema. A pedra pesa, ó, e puxa o portão, ó. Ninja Gaiden, o esquema dos caras. Vamos andar aqui. Será que só tem a minha família aqui? Não, deve tá cheio de gente. Hoje vocês viram com chuva, daí depois a senhora assiste o vídeo do dia que a gente veio aqui com sol, pra senhora ver. No inverno que o lago tava mais cheio. Olha, aqui é semente isso aqui, não é não? É. Você consegue pra senhora? É. Aqui, ó, provavelmente estava desmoronando, aí os caras fizeram uma pilha de pedras aqui, ó, como vocês podem ver, pra dar um alicerce pra pista aqui. Aí, ó, mais alicerce aqui pra suportar o peso. Sustentar a pista aqui, encaminhada. É a galera tomando banho ali, ó, gente, que beleza. Com os patos ali, ó, nadando com os patos. É cisne, né, mãe? É cisne, mas é grande, mas... Olha a quantidade de patos lá naquela água, mãe. Não tô vendo. E aí, ó, aqui... E aí? Vamos só aqui para a mãe ver. Olha o cachorrinho. Olha aqui, Bento. Que bonitinho. É que o guarda-chuva não passa, mãe. Quer passar aí por baixo? Não, mas eu posso passar sem o guarda-chuva. Passa sem o guarda-chuva que eu... O quê? Não vou dar tela nem mais para o Brasil. Ficar aqui para o resto da vida. É isso que eu estava falando para a senhora. Quando a gente viu esse lugar, eu falei, é aqui que eu quero morar, meu Deus do céu. Nossa, porra, que gracana você está morando. E eu confio em Deus que você vai morar para sempre aqui. Se eu tiver uma chance, eu venho para cá. Com as florzinhas, Manoel. Muito bonita. Vem aqui, mãe. Nossa, que linda essas flor. Só admirando as flores aí, dona Francisca? É, admirando mesmo, porque é muito bonito. Aqui não existe, eu acho que lugar igual a esse não. Pior que existe. A onda. Aqui mesmo. Olha o nome do parque ali, Hope Park. O jardimzinho. Isso com chuva. De cinema, de cinema. Minha mãe está impressionada com o negócio. Muito bonita. Falando sério, eu já estava falando aqui para o resto. Se eu morasse aqui, eu não saia daqui nunca mais. É o que toda vez que a gente vai viajar, a gente não quer sair daqui nunca mais. Quer voltar para cá. Por isso que a gente trouxe vocês aqui, para vocês verem esse lugar aqui. Olha ali que bonitinha aquela arvorezinha. É lindo demais, tudo aqui é bonito. Tudo. Você vê, as crianças aproveitam, se divertem, está com a roupinha de chuva. Por isso que a gente não vê em país nenhum. Aliás, não sei em outros países. Primeiro que eu tô falando, né? Isso, fora o que eu moro. Já vem no mais bonito, dona Francisca. Eu acho que é. Esse aqui é o mais bonito. Tá vendo? É isso que a gente tem que fazer, escolha para a vida. Melhor, é difícil, trabalho, cansa. Né? Mas tem que fazer as escolhas. Não tem distância, sente saudade, mas saudade depois da alegria. Não tem distância. 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 Obrigado.